Olá, sou Alain Deberton, diretor de Pacarrete. Pacarrete foi um filme que teve origem há mais de 12 anos, baseado em fatos reais, se baseia na vida de Maria Araújo Lima, que foi uma mulher que nasceu em Russos, onde eu também nasci. Pacarrete, na verdade, era uma mulher super culta, super à frente do seu tempo. Margarida em francês, Pacarrete. Je suis unique. Eu sou Marcella Cartacho, atriz do filme Pacarrete. Foi, assim, muito incrível, porque a cada dia a gente apurava mais o trabalho, afinava, e a gente se envolvia tanto nos momentos solares de Pacarrete como nos momentos noturnos dela. Nos solares, a gente criava aquela alegria de Pacarrete existir na cidade, de a gente invadir a cidade, e as pessoas ao redor assistindo, e a gente fazendo esse trabalho, junto com essas pessoas que parecia que a gente estava no teatro. Vou me apresentar no dia da festa. O balé de Pacarrete. A mensagem de Pacarrete que a gente pretendia dialogar com o espectador era o combate ao preconceito, que é o tema principal, que é você assistir essa história dessa mulher e você se sentir transformado. Perceber uma vizinha que é diferente, perceber alguém da família que é diferente, e você ter outros olhos para isso, né? Porque eu acho que as pessoas, elas precisam ser compreendidas, e ela, na verdade, é um exemplo de resistência, um exemplo de diversidade, um exemplo de superação. A gente quer fazer com que o espectador se reflita, né? Se observe também no filme. Foi um trabalho que teve a dedicação ímpar de toda a equipe, também é um primeiro filme de muita gente, é meu primeiro longa, mas também é um primeiro longa do compositor de trilha sonora, do diretor de arte, de muita gente da produção. Então, assim, foi uma primeira experiência muito apaixonante para todo mundo. Eu estou muito feliz com o resultado. Nós tivemos em 40 festivais no Brasil e no mundo, e a gente ganhou 27 prêmios. As pacarretes das cidades grandes, elas são invisíveis, elas passam aos nossos olhos e a gente nem vê. Agora, as pacarretes dos interiores, elas incomodam. Tem muitas camadas dentro desse filme, que é a questão da velhice, que é a questão da nossa resistência cultural no cinema, no teatro e na própria arte. Acho que a gente tem aí que conquistar mesmo os nossos espaços, que seja na calçada, que seja no teatro, que seja na rua, que seja em qualquer lugar. Mas vamos fazer uma coisa em que a gente consiga dialogar, que a gente consiga ouvir e consiga dizer alguma coisa. Você, Maria, é igual aos outros, não valoriza a arte.